Fala aí pessoal, eu sou o Donkey Kong Game e eu estou jogando aqui o meu próprio jogo. Steam é a primeira gameplay do canal do Donkey Kong Game, na verdade. Onde é meu avô aí, mano? Onde é meu avô? Olha aí, gente. Olha aí, eu. Eu sou dançante. Eu quero uma DT. Come a mil, come a mil. Não, não. Sim, meu avôzinho me tenta mal. Ou melhor, avô tem que ser bonzinho com netinho, melhor. Tem que ser bonzinho. Vamos ver como é que eu acho aqui. Vamos pro play. Ok, vamos jogar a primeira fase. Ok. Percá. Percá aí, percá aí, gente. mas a gente vai começar pelo amor de deus por um pego que eu vou gravar vídeo fica muito talento pra canhamba não sei porquê é que é ruim que ódio tem que tapar de novo minutinho ah menino, que ódio eu odeio gravar vídeo jogando porque fica lento fica lento menor, pelo amor de Deus na moral eu odeio gravar vídeo jogando fica lento essa porcaria ah calma, vou conseguir, vou conseguir toma eu não entendi porque fica lento quando eu quando eu gravo vídeo se eu ler aqui é mó ruim acho que eu posso morrer, né mano eu tive mais dia assim é mais fácil pronto, acho que é mais fácil acho que é mais fácil ah não um dos pedaços, eu odeio esse cara, é cara né, ele é meu inimigo um rinocinante galera, isso tudo aconteceu de verdade, eu lembro muito bem disso esse jogo traz minhas memórias então já achei de tudo então já achei de tudo o que aconteceu aí é real e aí ok tô com medo de cair, 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 tô com medo de E aí E aí E aí E aí E aí e aí vende meu pelo amor de deus Ah não, esse bicho de novo não, odeio esse bicho, odeio ele, que ódio, que ódio, esse bicho aí de hora veio do caramba, eu tô morrendo no meu próprio jogo, eu tô morrendo no meu próprio, odeio ele, que ódio, troca aqui mesmo, e... só que eu peguei as minhas coxias de todo, eu deu um cheiro, eu tô morrendo no meu Deus, Toma! 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 Ah! Não consegui pegar aquilo de uma coxinha então Mas tudo bem Ah! Meu Deus! Quase, meu Deus! Toma! Ei! Mas eu vou começar com o meu avô, o Quank Kong. Tá bom. Algumas papas após uma fase que a gente já faz. Toma! Meu Deus, o J tá vindo pra caramba, minha nota. Ah, que droga! Deixa eu pegar então, ah! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Tchau, tchau, tchau! Tem uma fase de natação aí que é bem difícil. Que é sério. Ouviria que o José nem consegui, nem consegui, nunca consegui gerar essa fase. Ah! Ah! Que ódio! Do que gostar, bravo! Tem cometido de novo, que ódio! Ah lá, cometido de novo. Vem! Meu Deus do céu! Vem! Toma! Tchau. Eeeh, ok né Ah, tá muito ruim de pular, mano Finalmente Ah, eu odia essa abelha Cuidado Ah Eu desisto Tchau 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 Tchau